De volta ao Fórum E-Commerce Brasil 2017. As pessoas acabaram de sair da palestra do Rodrigo Rodrigues, do Google, e ele falou sobre Google Analytics. E a gente trouxe aqui o Rafael da FBytes, que é uma pessoa que sabe muito bem sobre Google Analytics, para comentar algumas coisas básicas. Rafael, muito obrigada. A gente sabe que é uma plataforma que é muito usada por todos os e-commerce e tem muitas funcionalidades. Quais áreas as funcionalidades do Analytics podem ser aplicadas? Legal. Primeiramente, boa tarde. Então, o Analytics hoje é a ferramenta de análise de métricas mais usada no mundo. É uma ferramenta do Google, é uma ferramenta gratuita e é essencial para qualquer gestor de e-commerce. Então, com o Analytics, basicamente, você vai controlar suas métricas, ver toda a origem das mídias, ver o fluxo de vendas. É muito interessante para você poder comparar suas mídias, para você saber quanto você vendeu em cada uma delas. Para você poder fazer todo esse planejamento. E é legal que ele te dá alguns insights também. Então, é uma ferramenta essencial para quem é um gestor de e-commerce, para juntar com a sua plataforma e conseguir obter essas métricas que vão ser essenciais aí no decorrer de toda a operação. É uma plataforma muito grande, muitas funcionalidades. Quais são essas funcionalidades que são pouco usadas? Legal. A principal funcionalidade do Google Analytics, que eu falei, é a parte de mídias. Então, o que eu recomendo é sempre em aquisição, origem barra mídia, para você controlar o tráfego que essas mídias trazem para o seu e-commerce. Mais importante do que isso é você pegar esses pedidos feitos no e-commerce e comparar dentro da sua plataforma para saber o que foi efetivamente faturado. Porque, às vezes, a gente tem uma falsa visão dentro do Analytics, de uma mídia que venda bastante, mas quando a gente vai bater isso para ver o faturado, a gente verifica que, de repente, essa é uma mídia não tão boa. Então, muito importante no Analytics verificar os números de pedido, então, ver as conversões, trazer isso para dentro da sua plataforma e analisar o que efetivamente foi faturado para ver onde efetivamente está o seu ganho. Na sua opinião, o Analytics deve ser usado por pequenos, médios e grandes varejos ou por, sei lá, só grandes? O Analytics é a ferramenta mais utilizada no mundo em gestão de métrica. Então, todo mundo que lida com o e-commerce tem que saber usar e tem que saber usar bem. O Google oferece as certificações que são gratuitas e já ensinam a pessoa a mexer muito bem no Analytics. Então, a minha dica é, se você mexe com o e-commerce, saiba o Google Analytics do pé à cabeça. Rafael, muito obrigada pela sua participação.